Muita gente já está ansiosa para a segunda temporada de Os Anéis de Poder. Nem todo mundo, né? Mas muita gente está. E o chefão da Amazon Studios nos revelou agora, no final de dezembro, muitas coisas sobre a segunda temporada. Será que veremos finalmente o marido da Galadriel? Ou quem sabe outros personagens como o irmão de Sildur e também o elfo Círdan? Vamos conferir nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. É, galera, antes da série estrear, muita gente falou que ia flopar. Depois que a primeira temporada acabou, muita gente falou que não renovariam a segunda temporada. Mas a verdade é que a segunda temporada já está sendo filmada desde outubro de 2022 e a terceira temporada já está sendo planejada. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. E para saber mais sobre esses benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Por que não me disse logo? E o que podemos esperar dessa segunda temporada e o que temos de notícias oficiais até agora? Como eu falei, a segunda temporada está sendo gravada desde a primeira semana de outubro de 2022 e dessa vez não terá como set de filmagem principal a Nova Zelândia, mas sim o Reino Unido. Na primeira semana de dezembro de 2022, recebemos a notícia de que Joseph Mowley, o ator que interpretou o Adder na primeira temporada, está fora da série e foi substituído por Sam Heseldin. Acho que é assim que se fala. Chato pra caramba, hein? Adder é um dos meus personagens favoritos e isso se deve, é claro, à atuação de Joseph Mowley, né? Que também foi o tio Benjen Stark em Game of Thrones. Ele já está morto? O novo ator que interpretará Adder, Sam Heseldin, já atuou em séries como Sandman, The Witcher e Peek Blinders. Não sabemos o motivo da saída de Joseph Mowley, mas sabemos que o personagem Adder vai continuar desempenhando um papel muito importante na série. O episódio final da primeira temporada acaba com Halbrand, quer dizer, Sauron, chegando ao monte da perdição em Mordor. O que será que vai rolar entre ele e Adder, hein? Eu vejo apenas duas hipóteses. Se aquele papinho de que Adder matou Sauron for verdadeiro, Sauron vai ter que matar Adder na frente dos orques pra tomar o poder e começar o seu império. Ou se aquela história for uma mentira, se for apenas um teatrinho na frente da Galadriel, Sauron vai chegar em Mordor, se vangloriando com Adder e colocando o restante do plano em prática, que será levantar um grande exército para a guerra. Sabemos que essa parte de levantar um grande exército para a guerra tem que rolar, independente de Sauron matar Adder ou não. Após a forja dos Três Anéis Élficos, Sauron vai a Eregion em guerra. É o começo da devastação da Terra-média por Sauron. Antes de falarmos das revelações do chefão da Amazon Studios, o showrunner Patrick McKay revelou para o Deadline que teremos já nessa segunda temporada o elfo Círdan, o armador. Pra quem não sabe, Círdan é um elfo construtor de navios, é um dos elfos mais velhos e que morou nos Portos Cinzentos, em Lindon, até o começo da Quarta Era. Ele construiu o navio para que os portadores do Um Anel, Frodo e Bilbo, bem como os portadores dos Anéis Élficos, Gandalf, Galadriel e Elrond, partissem da Terra-média para as Terras Imortais. Círdan também foi o portador de um desses Três Anéis de Poder, o Narya, o Anel de Fogo, até entregá-lo para Gandalf. Em O Retorno do Rei é dito que Círdan possuía uma barba longa e uma aparência de velho, coisas incomuns para os elfos. Ele era muito velho mesmo. Falando em aparência de velho, olha só quem está aparecendo aqui, o mago mais poderoso de todos os universos fantásticos, o Gandalf do Like. E ele apareceu aqui só para te lembrar de deixar um joinha aí. Não vamos decepcionar o nosso velho amigo, hein? O mago nunca se atrasa, Frodo Bolseiro. Ainda nessa matéria, Patrick McKay também revelou que a segunda temporada provavelmente irá introduzir outros portadores de Anéis de Poder, incluindo outros Reis dos Anãos e os Nazgul. Agora sim, na entrevista que Vernon Sanders, chefe de TV global da Amazon Studios, deu para o Deadline em 19 de dezembro de 2022, temos mais algumas informações. Ele disse que as apostas são altas, agora que os anéis estão em jogo, veremos o que eles podem fazer e como os vários poderes do mundo lidam com as suas implicações. Ou seja, acredito que vamos ver a restauração dos reinos élficos e também a fundação de novos reinos, quem sabe já Lothlórien. Lembrando que a linha cronológica não está clara, então podemos ver Galadriel e seu marido Celeborn indo para Lórien, que ainda se chamava Lórienant na Segunda Era. É uma boa desculpa para trazer finalmente Celeborn de sua missão secreta que aparentemente o levou à morte, bem como Anárion que parece estar recluso ao oeste de Númenor, talvez fortalecendo a causa dos fiéis. Eu acredito que, enquanto veremos os reinos élficos sendo restaurados graças aos anéis de poder, veremos Númenor crescendo em poder e decaindo ainda mais da graça dos Valas. Sanders falou também que o ritmo da história na Segunda Temporada vai aumentar muito, já que todos os principais personagens foram apresentados na primeira temporada. As apostas foram feitas e então veremos alguns dos personagens em terra se preparando para a guerra. Glória a Deus. Tá aí, para quem estava reclamando da lentidão da primeira temporada, a aposta agora é que a segunda temporada seja mais dinâmica. Vamos ver, né? Acabou. Teremos também maiores batalhas na segunda temporada, incluindo alguns momentos icônicos que estão presentes nos apêndices e nos livros de forma geral. Até que fim, né? Porque até agora as batalhas foram rapidinhas. Não deu para sentir muito aquelas batalhas épicas tão esperadas. Sanders também falou sobre o benefício de gravar no Reino Unido, porque assim eles podem filmar em lugares bem diferentes do que vimos na primeira temporada. Inclusive, filmar por toda a Europa. E promete que veremos parte desse valor de produção em tela. Bem óbvio, né? Mas vamos ver como eles vão se desconectar da Nova Zelândia. É um visual muito marcado na memória dos fãs. Vamos ver se eles conseguem achar a Terra-média na Europa, como foi originalmente encontrada por Tolkien. Por fim, Sanders disse que o personagem Adar, na segunda temporada, tem algumas coisas realmente dinâmicas e empolgantes para nos dar. E disse para ficarmos atentos. É o que eu espero. Eu também. Mas quando sairá a segunda temporada? Não temos uma data oficial ainda. De acordo com uma entrevista que os showrunners deram ao The Hollywood Reporter, os novos episódios serão produzidos de forma mais rápida do que os da estreia. Mesmo assim, Patrick McKay disse que eles esperam trabalhar na segunda temporada por mais alguns anos. Aí tá de brincadeira, né galera? Cara, mais alguns anos deve ser figura de linguagem, só pode. Mas eu realmente acredito que nesse ano a segunda temporada não sairá, mas sim em 2024. Já que eles gostam de estrear em datas importantes do calendário tolkieniano, temos algumas datas legais, como por exemplo o aniversário de Tolkien em 3 de janeiro, o Tolkien Reading Day em 25 de março, e em setembro temos o dia 2, falecimento de Tolkien, e o dia 22, aniversários de Bilbo e Frodo Bolseiro. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas notícias e qual personagem vocês mais querem ver na segunda temporada. Se vocês quiserem essa matéria com a entrevista completa e traduzida por profissionais, só clicar no link da descrição. O canal Bolseiro está disponibilizando gratuitamente. Curte-me tudo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Na descrição eu vou deixar o link para a compra desse box maravilhoso aqui da história da Terra-média e da queda de Númenor. Olha só que maravilha. E também vou deixar o link para a compra do meu livro Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. Se você comprá-lo por esse link da loja do Bolseiro, eu vou fazer uma dedicatória para você e te enviar um brinde. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. E já está rolando o pré-cadastro da assinatura da Nerd ao Cubo. Não fique de fora, hein? Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí 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 Obrigado.